Olá, TV Web Luz está de volta e hoje temos o prazer de receber como entrevistado e convidado João Alberto Teodoro, escritor e orador espírita e o tema de hoje é educação e a importância do papel dos pais e dos educadores Tudo bem, João? Seja bem-vindo à TV Web Luz Obrigado, Elisângela, obrigado à TV Web Luz por mais esse convite e hoje falando sobre o tema da educação e a importância para os nossos filhos João, comparada a educação de antigamente dos nossos avós e pais com a educação de hoje, tem diferença? Sim, existe uma diferença muito grande, porque antigamente a educação era quase que imposta Ao mesmo tempo que ela era imposta, existiam os, digamos assim, as palmatórias, os grãos de milhos e tudo mais Ou seja, o castigo por a criança ter errado alguma coisa ou não ter decorado, era uma decoreba, vamos dizer assim E hoje já não, hoje já existe um respeito para com o aluno Só que esse respeito também tem que ser do professor para com o aluno e do aluno para com o professor É importante salientar isso, né? Que muitas vezes a gente não encontra isso Mas existe esse respeito entre ambos? Nos dias atuais a gente pode dizer que não Porque o jovem hoje, ele não sabe onde é o seu limite Ele não respeita a si próprio e muito menos respeita ao seu colega E muito menos respeita ao mestre que está ali tentando passar alguma coisa de bom para ele João, o que está faltando? Por que não existe esse respeito? Por que esses jovens estão indo para a escola sem esse limite? O que falta no nosso jovem, no caso, é justamente o apoio da família Porque na família não existe o respeito Nós vemos muitas vezes, Elisângela, hoje jovem, com 13 anos, já sendo mães O que uma criança vai ensinar para uma outra criança? Nada E os pais dessas crianças, no caso, também não se preocupam em educar Em acompanhar os filhos na escola O que o meu filho está aprendendo? Qual é a dificuldade dele ou não? Ele simplesmente procriou e deixou o filho para a sociedade Passando para o governo, para o professor, a função de educar E nós sabemos muito bem disso, que a função, a prioridade está com os pais Depois vêm para a escola Porque, como diz aquele ditado, a educação vem de berço Então, se eu não tenho a minha educação no berço, na escola, hoje em dia que eu não vou ter Vai faltar E como que a escola pode, junto com os pais, trabalhar esse problema? De limite de educação Sem tirar dos pais, sem a escola tirar dos pais, essa responsabilidade de educar E a escola é a responsabilidade de instruir Olha, você tocou num assunto importante Porque a gente sabe que todos os filhos que nós temos Um é diferente do outro, assim como os dedos das mãos são diferentes Então, as crianças, hoje em dia, os alunos Eles têm as suas potencialidades, como também têm as suas fraquezas, as suas dificuldades E o professor tem que saber isso Ele tem que saber onde eu vou trabalhar cada aluno O Pedro, o José, a Ana Qual é a dificuldade de cada um e procurar trabalhar Assim os pais A gente, da mesma maneira, porque eu não posso educar o meu filho da mesma maneira que eu educo a minha filha Porque são dois espíritos em evolução Com potencialidades, com dificuldades E cuja função dos pais, primeiramente dos pais e depois dos professores É justamente descobrir essa dificuldade e trabalhar para que ele possa dar um passo firme um após o outro Então, os pais precisam descobrir que filho eu recebi E o professor também Quais são os filhos, quais são os alunos que eu tenho hoje na minha sala de aula Mas os professores estão preparados para isso? Aí que está Hoje em dia, não Os professores não estão preparados E a gente vê isso nas diferenças da educação que é feita, por exemplo, aqui no sul No sudeste, São Paulo e no sul E as diferenças que é feita no nordeste, por exemplo É muito grande essa diferença E sendo que a gente sabe que o Estado é um só A obrigação dele é atuar na educação como ele atua em São Paulo Como ele atua no nordeste E isso não acontece Mas é um fator político que não cabe a nós agora julgarmos E o que está faltando, João, nas escolas? Eu acho que é o respeito, é o ensinamento do Cristo Os ensinamentos do Cristo Entendeu? É o saber impor o limite O meu limite vai até aqui, daqui para lá é o seu É o respeito mútuo E também a pessoa se descobrir O que ela pode fazer de melhor O que ela pode ajudar no caso do professor E os pais, tem que haver uma interligação muito forte entre os pais O pai participando da escola A escola participando do dia a dia da criança Por quê? Nós acabamos de conversar pouco Os professores, eles não são só professores Mas sim amigos dos alunos A partir do momento que ele se coloca Se abre para que o aluno traga o problema Muitas vezes a dificuldade de aprendizado está justamente no problema que ele traz de casa E se ele não encontra no professor uma base firme, um amigo Ele tem um bloqueio para o aprendizado É onde também se perde o interesse do aprender Mesmo inconscientemente sabendo da importância Quanto é importante para o seu futuro Exatamente O aluno passa a ir para a escola simplesmente por ir Ele não está interessado em aprender Ele não está interessado em passar de ano ou não Ele está indo simplesmente para cumprir o que manda a lei O que os pais querem Então são duas bases importantes que a gente pode trabalhar Que seria essa falta de amor e religião Dá para se colocar religião dentro da escola? Antigamente nós tínhamos Não no seu tempo Mas no meu tempo e na maioria dos que estão nos vendo Existia a aula de religião Claro que antigamente era mais o catolicismo Mas hoje nós temos várias religiões Mas você pode ter uma coisa ecumênica Porque os ensinamentos do Cristo estão em todas as religiões Então o que é a base maior do ensinamento do Cristo? O amor ao próximo O respeito Respeito à individualidade, às opiniões e tudo mais Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós Então é a base de tudo Pode-se sim fazer Inclusive há uma pesquisa americana Porque é comum nos Estados Unidos Aquela violência nas escolas, nas fascinas e tudo mais Eles falaram o seguinte Que a partir do momento que eles tiraram a religiosidade das escolas A violência entrou no lugar Então percebe-se a necessidade A necessidade do ensinamento do Cristo Não só na escola Se o ensinamento do Cristo estiver no lar A violência também não entra Porque aí vai estar o amor Vai estar a tolerância O respeito, né? E essa base religiosa Qual que é a idade ideal para a criança passar a tempo? Para se ensinar a criança sobre religião? Eu acho que é a partir do berço A partir do momento que a criança começa a entender A pronunciar Você já começa a trabalhar isso Ou até um pouquinho antes Porque o espírito está dormindo Ele está desligado do corpo Então ele vai aprendendo Reaprendendo, né? Você pode ir lá justamente fazer uma oração Para que a criança durma bem E conversar com a criança Enquanto ela está entrando no sono profundo Ele vai aprender Então é desde criança que pode-se ensinar Os ensinamentos do Cristo Entendeu? E a partir do momento que a criança começa a falar A ler e tudo mais Aí você vai interagindo com ela Em histórias Fazendo com que participe do evangelho Ou então levando até as escolas cristãs Tanto na igreja católica Quanto nos centros Enfim, onde você estiver frequentando Existe uma escola ali para as crianças Você disse que na sua época era diferente Existiu o respeito O que aconteceu para hoje não ser assim? Para existir tanto desrespeito Tanta violência dentro das salas de aula O jovem sempre buscou uma liberdade Na década de 60 Vieram os ricos e tudo mais Com aquela liberdade E aí deu os pais, deu os filhos e os netos Que estão aí Ou seja, não há o respeito para com o colega Consequentemente, se eu não sou respeitado Eu também não respeito E eles não veem no professor O papel importante que o professor tem que ter Na sua educação No preparo para que ele possa ser um homem de bem amanhã Para que ele possa ser um engenheiro Para que ele possa ser simplesmente um carpinteiro Mas para que ele seja uma pessoa de bem Eles não veem no professor isso Eles veem no professor um ser humano normal a ele E está ali, ele não liga, ele não respeita o professor Quer dizer, o professor foi lá para passar alguma coisa para ele Ele não está interessado naquilo Então a falta de respeito Eu acho que é o fator principal Para que ocorresse tudo isso que está acontecendo A violência dentro das salas de aula Que a gente sabe que existe O professor hoje é ameaçado dentro da sala de aula Muitos professores desistem De algumas escolas por violência e tudo mais Por que? As drogas entraram dentro das escolas A bandidagem entrou dentro das escolas Eles comandam E isso não pode Então se houvesse uma religiosidade nos lares e nas escolas Isso não teria acontecido Não estaria acontecendo João, durante muitos anos Allan Kardec foi aluno de pestalose E logo após educador Qual que é a importância da doutrina espírita na educação? O papel da doutrina espírita, Elisângela É muito importante porque Nós como espíritos individuais Estamos caminhando para uma evolução A doutrina vem justamente mostrar Que cada ser tem as suas potencialidades E essas potencialidades têm que ser trabalhadas E era justamente o que pestalose já dizia E que Kardec depois, como a doutrina espírita Veio trazer mais à tona Então, aos professores que são espíritas Eles sabem trabalhar com essas dificuldades E com essas qualidades dos seus alunos Porque eles veem os dois lados da coisa Ou seja, ele como educador e ele como espírita O papel de ser um educador espírita É muito importante para o educador Em compensação para o educando Receber essa bagagem Esses ensinamentos de um educador espírita Com os fundamentos cristãos É mais, digamos assim Dá para ele uma bagagem melhor Para que ele possa se desenvolver na sociedade Então, o conhecimento da religião é essencial? Com certeza O conhecimento da religião é essencial para tudo Se ele estiver na base da família Acompanhará o jovem Nos dias que vier à frente Na sua vida, na sua carreira profissional Na sua vida social E qual que é a importância do educador na sociedade? Eu acho que é um dos papéis mais importantes Porque se hoje um engenheiro é um engenheiro Se um presidente é um presidente de uma empresa Ou de um país Ele começou com o ABC Lá que o professor foi ensinando a fazer o A, o B, o C Teve a paciência Então, o papel do professor É quase tão importante quanto o dos pais na educação Só que, infelizmente A gente sabe que isso não é levado muito a sério E como que a sociedade poderia mudar isso? Poderia trazer esses jovens novamente para a escola E ver o quanto é importante o ensinamento e o aprendizado? A sociedade pode se mudar isso A partir do momento que o governo Assumir a sua responsabilidade Como o fator principal na educação de um país É o governo que faz Tudo bem que tem a base da família Tem a base da escola Mas se o governo não dá apoio Como que o professor vai ter material Para poder passar ao seu aluno? Não é? Então tem que partir primeiramente do governo Assim como a educação, a saúde e outras coisas mais Mas tem que ter leis que sejam cumpridas Que é o aluno, ele vai ser educado em casa Sobre a importância do respeito dos seus limites E o professor, ele precisa ser preparado Para que não haja esse choque de realidade Exatamente O que a gente vê é justamente a falta de preparo dos professores Os professores não estão preparados Para enfrentar os problemas do dia a dia Que ele encontra dentro da sala de aula Então ele vai para ensinar uma coisa E de repente ele se depara com uma coisa completamente diferente E ele não sabe, ele não tem maturidade Ele não tem conhecimento Para enfrentar, tanto psicologicamente Até emocionalmente o professor não tem aquela bagagem Para tratar de um assunto grave que surge em sua aula Será que o professor sabe o quanto ele é importante? O professor, pela falta de valorização do professor Ele não sabe o papel importante que ele tem Que ele desenvolve na sociedade No progresso também, né? Que ele está formando futuros presidentes Futuros médicos, futuros advogados Exatamente E a gente vê hoje em todas as classes Profissionais que não trabalham com o amor, né? O amor é a base de tudo E a gente vê isso aí em Pestalozzi Pestalozzi já falava Que o amor é uma energia tão grande Que ela é capaz de mudar O relacionamento Eu estou até, se você me permitir Tem um livro da Dora Encontre Que é Pedagogia Espírita Onde ele fala da opinião de Pestalozzi Eu vou ler rapidinho aqui Pestalozzi afirma que o acesso E a vontade profunda do ser Possibilita de tocar a divindade Íntima do homem Que está no amor Que ele fala que é a força Elementar da moralidade Então, veja bem Só que isso daí Na realidade está dentro de cada criança A sementinha que Jesus plantou em cada um de nós Está lá dentro Ela precisa germinar E o professor, a partir do momento Que ele tem consciência disso Do papel importante dele Ele começa a tratar o aluno com amor O aluno que não tem aquilo em casa Vê no professor um amigo E começa também a tratá-lo com amor Com respeito Aí é onde começa a germinar Dentro dele aquela vontade de aprender Aquela vontade de se doar Para poder receber Então, Pestalozzi já Há muitos anos atrás Já falava que o amor gera tudo É a força maior do universo É o amor É o amor de ensinar E o amor para aprender Para aprender, exato Que é uma troca, né? É uma troca E como dá se não aprendemos a receber? Então, voltamos aos pais Se aprende primeiro no lar Exatamente Os pais precisam ter nos seus filhos Aquela Passar a responsabilidade Não impor Porque muitos pais querem impor Ou muitos pais os abandonam Mas passar para o filho A amizade O compartilhamento Das dificuldades Que a criança tem Ele dividir com o filho Ele ser amigo do filho Ele amar o filho Como o filho é E não querer que o filho Seja aquilo que ele sonha Ou seja, o respeito A ausência do diálogo Também causa esse conflito A ausência do diálogo Causa esse conflito Muitas vezes a criança Não tem o diálogo em casa E ele vai procurar Justamente no professor Um amigo E a gente sabe De vários casos, né? Que o professor acaba Às vezes assumindo Um papel mais importante Do que os pais Porque o aluno vê No professor Aquilo que ele queria Que o pai fosse E para terminar Nossa entrevista, João Eu queria que você Deixasse uma mensagem E queria que você Me falasse um pouquinho Sobre qual que é O primeiro passo Para poder mudar isso Olha, o primeiro passo É a gente aceitar A gente como Como Eu me aceitar Como eu sou E depois Aceitar você Como você é O respeito Aquela coisa E Herculano Pires Já falava isso Um grande educador Nosso também E da doutrina espírita Que nós trazemos Bagagens De outras existências Mas nós temos Que saber Respeitar A bagagem Que cada um traz E Herculano Diz o seguinte Que cabe aos pais E aos educadores O papel mais importante De burilar Esse espírito Que nós recebemos Em casa No berço E esse espírito No qual o professor Recebe na carteira Da sua sala de aula Obrigada, João Você quer deixar Mais uma mensagem? Não, eu só Queria agradecer Pela oportunidade E dizer Aos professores O papel importante Que cada um tem Na sociedade Como um todo Que é com eles Que os diretores Que os presidentes Que os faxineiros Aprendem O beabá Mas é principalmente Com os pais Que eles aprendem O respeito E o amor ao próximo Obrigada, João TV Web Luiz Agradece a sua presença Encerramos mais um programa De entrevista Por hoje Até logo E o amor ao próximo Obrigado.